Olá senhores, sejam novamente bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu quero te falar sobre o décimo quarto e vou te trazer uma notícia excelente. Hoje eu estou na rua, um lugar um pouco diferente, estou trabalhando por vocês. E eu vou te explicar o porquê agora e você vai saber o porquê é tão importante eu estar aqui. Estou na frente do cartório, exatamente. E vou fazer um registro que vai ser importante para vocês, tá bom? Antes eu vou te pedir para se inscrever no canal, se inscreve. Através desse canal que eu consigo força para movimentar o décimo quarto, margem social, PEC da pauta popular e tudo que é importante para nós, para o aposentado, pensionista e servidor e também para brasileiros, tá bom? Então se inscreve, compartilhe e fala, olha, esse advogado aí está lutando por nós. Dá uma força no canal aí, tá bom? Beleza, vamos lá que eu vou te explicar. Décimo quarto salário, tá? Vocês não reparem com o barulho, é porque comigo o tempo é escasso. Vamos lá. Décimo quarto salário, está com o capitão Alberto Neto, porque eu, juntamente com o deputado Zé Silva, incluímos uma emenda lá dentro da medida provisória 1100. Isso quer dizer que está muito próximo de ser votado, tá? E já foi definido o relator, que é o capitão Alberto Neto. Até aí não é muita novidade, todo mundo já sabe. Ótimo. O que a gente está fazendo agora? Mobilizando para que o capitão Alberto Neto não mexa nas emendas. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ir no Instagram do capitão Alberto Neto, mas explica para ele, explica o porquê você precisa do décimo quarto, explica também o porquê você precisa da margem social, da suspensão, da apoio para ele e explica o porquê você precisa desses projetos que as emendas não saiam. Pega um papel, caneta e anota aí, emendas 1, que é a do Paulo Paim, que pede a suspensão. Emenda 2, a do capitão Alberto Neto, que inclui os servidores federais na margem, tá? Pede aí, emenda 44 e 46, essas duas trazem a margem social. Essas duas emendas trazem também a unificação do cartão e também a suspensão. Então, essas duas emendas tem que manter. E a emenda 48 é a que trata do décimo quarto. Então, deixa quatro mensagens para ele, uma para cada emenda, faz isso aí, vai ser bom para você. Então, coloca lá, deixa a emenda número 1 aí, que a gente precisa da suspensão, ajuda a gente. Deixa a emenda 48, que a gente precisa do décimo quarto. Ajuda a gente aí, tá? Então, é muito importante que você entre lá com o Instagram lá do capitão Alberto Neto e coloque lá a importância que vocês têm para manter essa emenda. Conversa com o deputado lá que ele vai manter, tá bom? Vamos lá, pessoal. Outra notícia sobre o décimo quarto. A gente sabe muito bem que quanto mais força a gente ganhar, melhor. A gente sabe hoje que o Brasil tem uma soberania. O que é soberania? Ninguém tem poder para definir o que acontece aqui dentro. Isso é exclusivo do Brasil. Só Bolsonaro, deputados, senadores têm esse poder para definir o que acontece aqui dentro da legislação. Só que o Brasil é signatário da ONU, ou seja, a Organização das Nações Unidas, ela tem poder para influenciar nas decisões internas. Brasta doendo, pessoal. Tem poder para influenciar nessas decisões internas, sim. E o que a gente fez? A gente vai até a ONU pedir apoio pelo décimo quarto. Eu redigi uma carta, quem viu a live hoje mais cedo, viu que eu redigi uma carta de apoio à ONU. O pessoal gostou, muito bem feita. E qual que é a grande notícia, a enorme notícia desse vídeo para vocês? Nós conseguimos apoio maciço de várias instituições de caráter nacional. Nós estamos conseguindo o apoio de vários parlamentares. E nós estamos conseguindo o apoio de vários youtubers. Essa carta vai assinada por muita gente grande. Muita gente grande. E essa carta vai chegar com toda a força. E o que eu estou fazendo? Registrando isso aqui. Estou aqui no cartório, pessoal. Está vendo? Estou fazendo esse registro aqui para poder encaminhar isso. Com todo o registro. Estou colocando aqui para que ninguém venha copiar e falar que fez a carta, que teve a ideia antes. Porque hoje está assim. A gente cria um décimo quarto. A gente cria alguma coisa. Vem alguém aí correndo e fala que foi eles. Então, o que eu estou fazendo? Estou aqui registrando a carta para poder encaminhar. Então, a gente já tem assinaturas ótimas. Paulo Paim já declarou. Lembrem-se que o Paulo Paim foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E ele vai estar assinando a carta. Você acha que a ONU não vai estar recebendo essa carta com bons olhos? Ótimo. Segunda questão. Nessa carta, a gente pede para que o presidente da ONU, o responsável pela ONU, encaminhe um ofício ao Bolsonaro e aos parlamentares, ao Maia e ao Alcolumbre, para que deem agilidade no décimo quarto. Eu vou deixar a carta aqui. No próximo vídeo, eu vou fazer a leitura da carta. Para que vocês vejam o que a gente está pedindo lá. E o que eu posso te dizer sobre isso? Dá mais força, gente. A gente tem que se mobilizar por todos os lados. Lembrem-se que não tem muita boa vontade para fazer as coisas em prol de vocês. Então, a gente tem que correr atrás de todos os lados, de todo mundo e trazer quem quer ajudar. E a ONU do nosso lado? Ah, sim. Vocês podem ter certeza. E segunda coisa. As centrais sindicais vão começar a pressionar e impulsionar isso. Isso vai ganhar a grande mídia. Uma carta para a ONU pelos aposentados. Isso tem força e tem muita força. Esse é o trabalho que a gente está fazendo. Essa é a luta que a gente está fazendo por vocês. Espero que a notícia tenha sido boa para vocês. E esperem que eu vou deixar... Para quem é membro do canal, eu já vou deixar até a carta para download. Daqui a pouquinho eu já estou postando ela. Só estou esperando registrar para ninguém correr e fazer isso antes. Porque eu sei que tem muita gente aí que não tem boa índole. E às vezes vai fazer isso e acaba atrapalhando o nosso trabalho. Nosso trabalho é bem feito e a gente vai encaminhar para deputado e senador. A gente vai colher o máximo de assinatura. Para na segunda-feira ela já está indo lá para a ONU. E vai para o SEDEX para chegar rápido. E se Deus quiser, eles vão dar o respaldo para a gente. Beleza? Obrigado. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até a próxima.